Mais saúde e qualidade de vida, 2 bilhões e 800 milhões de reais vão ser investidos em obras de saneamento básico em 635 cidades. Mais de 5 milhões de pessoas em todo o país vão ser beneficiadas. Se o país está investindo em saneamento, ele está construindo uma rede de serviços de qualidade para a população. E veja também, Receita Federal lança mais um aplicativo para facilitar a vida do contribuinte. Desta vez o programa vai emitir o DARF, o Documento de Arrecadação de Receitas Federais. E ainda nesta edição do NPR Notícias. A partir de hoje, proprietários rurais têm um ano para se inscrever no Cadastro Ambiental Rural. A ideia é regularizar a situação das terras no Brasil. Balanço mostra que agendamento prévio das cargas no Porto de Santos reduziu as filas nas vias de acesso. Em março, os caminhões esperaram 4 horas a menos para descarregar no Porto de Santos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Fazer a coleta e o tratamento de esgoto e garantir água de qualidade. Hoje foram anunciados mais 2 bilhões e 800 milhões de reais para melhorar o saneamento básico no país. Os recursos são do PAC-2, o Programa de Aceleração do Crescimento. E o foco são os municípios mais carentes, com até 50 mil habitantes. Essa é a terceira etapa do PAC-2, que destina recursos para o saneamento básico. Dessa vez, foram contemplados municípios com até 50 mil habitantes. Ao todo, são 2 bilhões e 800 milhões de reais para projetos em 635 municípios, que serão repassados via convênio com a FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde. Além do tratamento de esgoto, da canalização do esgoto, e também vem beneficiar também as nossas cachoeiras, com a limpeza total da nossa água, do tratamento de esgoto, que irá beneficiar o turista que lá vai. O meu município é um município pequeno, do interior do Paraná, com 5 mil habitantes, e nós temos, no máximo, 7% de rede de esgoto. Então, nós precisávamos muito, até pela melhoria de qualidade de vida de toda a população. 26 estados do país foram contemplados com recursos para obras de tratamento e coleta de esgoto, ou abastecimento e despoluição de água, o que vai beneficiar, no total, 5 milhões e 300 mil pessoas. A licitação e o monitoramento das obras ficarão a cargo das prefeituras ou governos de estado que assinaram o convênio. Na região norte, foram beneficiadas 65 cidades, em projetos que correspondem a 323 milhões de reais. No nordeste, 239 municípios vão receber 1 bilhão e 51 milhões de reais. Os investimentos para a região centro-oeste ficaram em 323 milhões para 69 cidades. No sudeste, foram contemplados 131 municípios, com 674 milhões, e no sul, também, 131 municípios vão receber 470 milhões de reais. Essas cidades abaixo de 50 mil habitantes, elas não têm, muitas vezes, recursos para poder investir. Então, nós, do governo federal, até a contrapartida do PAC-2, foi retirado. Literalmente, o OGU é transferência de recursos sem absolutamente nenhum custo do município. Na cerimônia de assinatura dos convênios, que contou com a presença de Dilma Rousseff, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, falou da importância do saneamento básico para a saúde da população. Cada centavo aplicado em saneamento se traduz em mais vida, no prolongamento da vida das pessoas, na prevenção de doenças de veiculação hídrica, na possibilidade de evitar internações que são sensíveis ao impacto do saneamento básico, da água tratada, do acesso a questões que são elementares na promoção da vida. E a presidenta Dilma Rousseff ressaltou que os investimentos para o setor são uma proteção para os brasileiros. Se o país tem uma estrutura efetiva de saneamento, ele está construindo efetivamente uma rede de proteção para a sua população. Se o país está investindo em saneamento, ele está construindo uma rede de serviços de qualidade para a população. E a ampliação do tratamento de esgoto no país também é feita por meio da ANA, a Agência Nacional de Águas. Até o dia 4 de junho, a agência vai receber inscrições para a edição desse ano do programa Despoluição de Bacias Hidrográficas. A iniciativa paga no total 27 milhões de reais pelo esgoto efetivamente tratado, em vez de financiar obras ou equipamentos. Desde o início do projeto, em 2001, o programa já atendeu cerca de 8 milhões de brasileiros. Outras informações no site da Agência Nacional de Águas. 14 municípios do Amapá receberam novos caminhões caçamba para ajudar na recuperação de estradas e também escoar a produção. Com os novos equipamentos, já são 42 máquinas distribuídas no estado do Amapá, beneficiando mais de 49 mil pessoas que vivem no campo. E os agricultores familiares dos municípios de Porto Grande e Pedra Branca do Amapari também receberam, por meio do programa Terra Legal Amazônia, 95 títulos definitivos da terra. Uma radiografia da situação ambiental dentro das propriedades rurais brasileiras. O que tem que ser recuperado? Quem terá que pagar multa? Esse é o Cadastro Ambiental Rural. A partir de hoje, os proprietários rurais têm um ano para se inscrever no cadastro e, dessa forma, regularizar a situação das terras. O Cadastro Ambiental Rural será todo feito por computador, de graça e sem que o proprietário rural precise da intermediação de terceiros. A forma como o cadastro foi montado seguiu as ideias coletadas dos próprios proprietários rurais. Nós ficamos um ano discutindo com os produtores rurais, com todo mundo, qual é a sua situação? Como é que é o agricultor familiar em Santa Catarina? Como é que é o agricultor familiar no Rio Grande do Sul? Como é que é na Amazônia? Como é que é o assentado? Como é que é o quilombola? Todos os proprietários rurais são obrigados a fazer esse cadastro. É a partir desse registro que o Ministério do Meio Ambiente vai identificar quem precisa recuperar as áreas de preservação permanente e de reserva legal que foram desmatadas. Assim que termina de fazer o cadastro, o sistema gera automaticamente o que deve ser recuperado dentro da área declarada pelo proprietário. Quem não fizer o cadastro dentro do prazo, que é de um ano, ou apresentar informações incorretas, vai sofrer penalizações. O Código de Festa é claro, ele torna obrigatório que todo produtor rural tenha que fazer o cadastro ambiental rural. Quem não o fizer tem as penalidades, não terá acesso a crédito, está descumprindo a lei, lei de crime ambiental. Daí começa uma série de coisas e está lá. Há um esforço, e eu acho que isso foi um dos grandes debates do Código Florestal, é que há um engajamento dos produtores rurais para fazerem o cadastro. Todos os proprietários rurais do país terão que preencher o cadastro na página www.car.gov.br. Quem não tiver acesso ao programa, pode fazer o cadastro nas cooperativas dos estados. Doze municípios de sete estados brasileiros tiveram decretada nesta terça-feira situação de emergência. Os motivos são inundações, enxurradas e deslizamentos de terra. Hoje também foi autorizado repasse de mais de 10 milhões de reais para os municípios capixabas de Colatina e Venda Nova do Imigrante. Os recursos serão para obras de reconstrução de danos causados pelas enxurradas. E a Força Nacional do SUS já está em Porto Velho, capital de Rondônia, para apoiar as ações de assistência às pessoas desabrigadas ou desalojadas depois das cheias do Rio Madeira. A gente conversa agora com o repórter João Pedro Neto, que tem as informações. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Duas equipes de atenção básica formadas por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem vão ficar por 10 dias nas comunidades ribeirinhas de São Carlos e Nazaré. Esse momento, que vem depois da enchente, é o que concentra o maior esforço dos agentes de saúde. O desafio agora é evitar o risco, é evitar que pessoas contraiam doenças como a leptospirose, por meio de ações de prevenção, para evitar que essas pessoas entrem em contato com a lama contaminada. Desde o início do ano, o Ministério da Saúde, por meio da Força Nacional do SUS, enviou para o Estado 7,5 toneladas de medicamentos e outros insumos capazes de atender a 45 mil pessoas por mês. E além das ações de saúde, a Defesa Civil Nacional já repassou cerca de 6,5 milhões de reais para o Estado para operações de socorro, assistência às vítimas e o reestabelecimento de serviços essenciais. Renata. Obrigada, João Pedro, pelas informações. E nesta terça-feira, o Estado de Rondônia aderiu ao Sistema de Prevenção e Combate à Tortura, criado para incentivar a troca de informações e auxiliar na formação de uma rede nacional e regional de prevenção e combate a esse tipo de crime. Rondônia é o sexto Estado do país a aderir ao sistema. Hoje também foi instalado o Conselho Estadual de Direitos Humanos, que vai acompanhar todos os processos. E por falar em prevenção para salvar vidas, as ações do Plano de Combate à Violência da Juventude Negra chegaram agora ao Estado do Espírito Santo. Sete cidades vão ser contempladas com investimentos de mais de 95 milhões de reais. O repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. O Plano Juventude Viva prevê a implementação de ações nas áreas de saúde, educação, cultura, justiça e trabalho e emprego, por exemplo. Quem conversa com a gente para dar mais detalhes sobre o plano é Fernanda Papa, da Secretaria Nacional de Juventude. Fernanda, quais são as ações dentro dessas áreas que são implementadas no programa Juventude Viva? Boa noite. Boa noite. São várias ações de 11 ministérios que estão previstas no Juventude Viva. O importante é destacar que cada município, também a parceria com o governo do Estado, deve definir aqueles territórios, aqueles bairros que são mais afetados pelos altos índices de homicídio. Assim, as diferentes ações, por exemplo, na educação, como o Pronatec, como o ProJovem, como o Mais Educação, um exemplo. Ou na saúde, o Saúde na Escola, as Academias de Saúde, na área da Juventude, a Estação Juventude. Esses programas devem ser direcionados a esses territórios mais afetados pelos altos índices de homicídio. Com maior divulgação para os jovens que vivem nesses territórios, inclusive com busca ativa, como é o que acontece com o Pronatec Brasil Sem Miséria, que nos bairros do Juventude Viva devem contar com uma maior divulgação. É uma ampliação da oferta de serviços públicos nessas regiões? Sim, muitas vezes esses lugares ainda não contam com esses serviços. Então, o Juventude Viva, por meio da parceria com os governos locais, deve estimular as secretarias que têm ações nesses territórios e que executam políticas do governo federal nesses territórios, levem essas políticas para lá. O plano tem um público prioritário, que é a Juventude Negra. Como é que essas ações são trabalhadas especificamente com esse público? Bom, primeiramente, a importância de se falar, de se assumir que a Juventude Negra, a que tem mais sofrido com homicídios no nosso país, significa que as secretarias e as outras instituições que se relacionam com o plano, devem se mobilizar para tentar chegar a essa Juventude Negra. Em primeiro lugar, também, reconhecer que é preciso combater os estigmas que recaem sobre a Juventude Negra. Então, não é a Juventude Negra que provoca essa violência, ela está envolvida numa situação de violência que é sistêmica no nosso país, que é a violência que está colocada na nossa sociedade e essa Juventude tem sido foco, alvo nessa violência. Então, é preciso identificar esses jovens, mapear onde eles estão, onde eles moram, onde eles vivem, onde eles já saíram da escola e precisam voltar, onde eles precisam de oportunidades de qualificação profissional e atraí-los para essas oportunidades, como alternativas de construir uma trajetória saudável e de levar mais oportunidades a esses jovens que muitas vezes não têm. É a Juventude Negra a mais vulnerável em relação ao mercado de trabalho e também aos índices de educação e também a vulnerabilidade à violência. Bem, então, obrigado pela entrevista. Fernanda Papa, da Secretaria Nacional de Juventude e o Plano Juventude Viva, que foi lançado inicialmente em Alagoas, dois anos atrás, veio depois para o Distrito Federal e região metropolitana, atendeu ainda os estados da Paraíba, Bahia e também a capital do estado de São Paulo. E outras informações sobre o plano estão no portal, no site da Secretaria Nacional da Juventude. Para facilitar a vida de quem recebe rendimentos de outra pessoa física do exterior ou ainda de quem faz recolhimento de imposto todo mês, foi lançado hoje pela Receita Federal um aplicativo chamado Carnê Leão, que já está disponível para download. Pelo programa, é possível, por exemplo, fotografar os comprovantes e gerar o boleto para pagamento na rede bancária. O aplicativo Carnê Leão também apresenta os demonstrativos para declaração e exporta o arquivo para o programa do imposto de renda. Lembrando que o aplicativo já está disponível para download de graça nas lojas Apple e Google. Copa do Mundo. Com a ideia de aproximar o cidadão das ações que estão sendo realizadas para o Mundial, a Secretaria-Geral da Presidência promove encontros nas cidades que terão jogos da Copa. Hoje foi a vez de Natal no Rio Grande do Norte e Fortaleza, no Ceará. Durante o encontro, as dúvidas sobre a Copa do Mundo são respondidas pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho. Também é distribuída uma cartilha com dados sobre os investimentos em áreas como segurança, mobilidade urbana e aeroportos. O governo tem promovido encontros em cada uma das 12 cidades-sede do Mundial. Já foram realizadas reuniões em cinco delas. Mesmo com um volume maior de carga transportada em 2014, o Porto de Santos, principal porta de saída da produção brasileira, diminuiu o tempo de espera dos caminhões. Resultado alcançado graças a medidas como o agendamento prévio de cargas. No dia 25 de março, o Porto de Santos atingiu o recorde histórico de caminhões. Foram quase 3 mil veículos neste único dia. Mesmo com a quantidade, o tempo médio de espera dos caminhões no pátio em março foi de 6 horas e 20 minutos, menor do que as 10 horas e 4 minutos registradas no mesmo mês do ano passado. A redução de quase 4 horas ocorreu ainda com o aumento de carga movimentada. Em março, foram exportadas cerca de 3 milhões e 700 mil toneladas de soja no Porto de Santos, um crescimento de 40% em relação ao mesmo período de 2013. A menor quantidade de filas e tempo de espera para descarregar no Porto de Santos é resultado do agendamento obrigatório dos caminhões. Implantado em janeiro no Porto de Santos, o agendamento chegou a 95% no mês passado. Pelo agendamento, o dono da carga já marca, antes mesmo de pegar a estrada, o dia e horário do descarregamento no Porto de Santos. O caminhoneiro tem uma janela de até 6 horas para chegar ao pátio, onde espera o sinal para seguir para o Porto. Caso não cumpra o prazo, novo agendamento deve ser feito. Os terminais que recebem carga não agendada podem pagar multa. O frete foi reduzido em torno de 10%. Isso se deu porque houve o agendamento, então o tempo de espera diminuiu e o tempo de engarrafamento também para a chegada ao Porto foi menor. Então o que nós temos é que avançar nesse processo de agendamento e de utilização de todos os modais possíveis, de tal forma que essa redução de frete se traduza em mais recursos na mão do produtor brasileiro. E o agendamento continua. Nos quatro primeiros meses do ano, a prioridade foi a soja. Agora é a vez da safra do açúcar ser agendada para chegar ao Porto de Santos. Isso é um programa permanente que a gente vai fazer daqui para frente, aprimorar os procedimentos, as rotinas, para que sejam todos muito bem atendidos na sua chegada a Santos. Como economizar, planejar os gastos e estabelecer prioridades na hora de usar o dinheiro? Temas da Semana Nacional da Educação Financeira. Auditório cheio, plateia animada. Tudo pronto para o espetáculo, que tem um pouco de aula. Muitas pessoas aí acham que a vida é só gastar, só gastar, mas eu podia aprender um pouquinho, economizar aí um pouquinho. A apresentação é uma das atividades da Semana Nacional de Educação Financeira, que acontece em várias cidades do país. Em Brasília, estudantes da rede pública tiveram oportunidade de aprender um pouco mais sobre o assunto. É assim, de forma descontraída e com bom humor, que é tratado um tema importante, a educação financeira, como economizar, planejar os gastos, estabelecer prioridades. Esses são alguns dos temas discutidos com os jovens. O estudante Júlio César dos Santos diz que muitas das lições podem servir para o dia a dia. Você recebe pouco e você gasta só em uma coisa desnecessária. Você podia investir aquele dinheiro em coisas mais importantes. E os jovens têm papel importante porque ajudam a multiplicar esses conhecimentos. Outras atividades, como seminários, apresentações e jogos, acontecem em dez capitais do país e para vários públicos. As ações têm o objetivo de ajudar o cidadão a fazer melhor uso do dinheiro e fazem parte da Estratégia Nacional de Educação Financeira. O importante é o seguinte, é colocar esse tema em discussão pela sociedade, para que toda a sociedade se envolva com a questão da educação financeira, que é uma oportunidade de transmissão de conhecimento para toda a sociedade. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal. E a TV do governo federal.